3, 2, 1... Dia do Orgulho Hétero! Pelo fim do preconceito! Com os nossos amigos... ...héterosexuais! Mas aí, a gente fica brava ou a gente fica feliz aqui? Mais feliz? Quantos outros direitos serão continuados...? Não. O que queremos não é igual... É igualdade, sim. Acho que tô meio travado. Ah, buce***! Tem mais um não. Quem tá entrando? Quem é? Lucas Querido. Não. Quantos outros direitos vão ser continuados... Oh, c***! Que c***! Mas isso vai dar uma das duas maravilhosas. Todo mundo errou um monte. Por nossa vida? Não interrompe nunca, gente. Como? Não interrompe. Vai morrer na regra. Nossa, filha. Vai lá! Quanto a você até três aí? Três, vai. Três, dois... É eu. Será minha amiga, viu? Depois eu fico chato nos bastidores, né? Você vai por isso, né? Quantos outros... Quantos... Quanto? O direito a não... Esqueci. O direito a não ter pensão, né? Vai. O dia do orgulho hétero vai garantir a nossa menoria heterossexual? Dá vontade de chorar! Eu juro. Olha que incrível. Ele fez com verdade. Tipo, ele já fez tipo... Caralho! Parece que ele sei. Tá errado! Pode me dar um longo. Só me dá, linda. Por que que eu faço ela inteira? Uma? Toda? É que essa frase é meio comprida, Pé. A heterofobia... Sim... É realmente difícil falar. Repete. É pra eu falar? Eu vou falando que ele vai... O dia do orgulho hétero vai... Qual é o quê? É... Depois fica nos baixos do outro. Tem mais ainda depois disso? Ha!